Não levou, de novo agora o Vassoura, passa pelo Ednei, Vassoura, 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 GOOOOOOOL! De Vassoura, abrindo o placar aqui no Rio de Janeiro, passou pelo Ednei, soltou a bomba de canhota, a bola estufa as redes do goleiro Barata. Um para o Vassoura, zero para o Ednei, Vassoura na vantagem aqui no Rio de Janeiro. Póxima do Ednei, tentou a passagem, foi travado, fez a finta ali, vai passando o pé em cima da bola. Balança, balança a equipe do Vassoura, levou bem, passou pelo goleiro! Gol, goleiro! Gol, goleiro! Gol de Vassoura! É, passou pelos dois marcadores, passou pelo Ednei, passou também pelo Barata e está em vantagem de novo no placar. Dois para o Vassoura, um para o Ednei, resultado parcial que vai colocando o Vassoura na próxima fase. E de novo vai a posse, em saída do Ednei. Pedalou, passou pelo marcador, Vassoura travou, Braulio trava, agora dá o contra-ataque. Foi travado lá o Ednei, o Vassoura está cara a cara com o gol, fez o drible! E um golaço! Gol de Vassoura! Terceiro gol do jogador, Vassoura! Foi travado lá o Ednei, está caído o jogador que veste amarelo. Foi no olho o goleirão Barata. E o gol marcado pela Vassoura, 3 a 1. Vassoura tenta o gol de empate. Abre para a perna direita o Vassoura! A bola vai entrando! É gol de Vassoura! Para colocar igualdade no placar. Olha aí, puxou, toque no meio das pernas a bola ainda. Que gol no gramado sintético aqui da arena. Gol de Vassoura! 4 a 4 é o jogo! Gol! Daqui a pouco tem Daniel Coringa contra o Jonatas. Olha o Vassoura! Gol de Vassoura! Descontando no placar! 6 a 5! Responde rápido Vassoura! Vassoura volta a ficar com um gol de diferença o placar aqui no Rio de Janeiro. 2 a 0 em faltas. Olha o Vassoura! Passou! Tentou, voltou no rebote. Sai o goleirão Barata para fechar o lance. Olha lá, tentou o drible. Agora vem o Ednei para ajudar na marcação. Vassoura! Vassoura! Acha um espaço e faz o gol! Gol! De Vassoura! Olha ali! Passou pelos dois. Vai chegar o Ednei para ajudar na marcação. E ele achou um espacinho entre os dois para botar a bola na rede. Vassoura! 7 a 6 ainda o jogo em prol do Ednei. Vassoura! E duelo brasileiro no Mundial Feminino. Corinthians e Flamengo. Olha o Vassoura! Gol! Acha! Gol de Vassoura! O sétimo dele! Agora a velocidade foi dele! Pesa finta! Soltou! Bola! Bola estufa as redes do Barata! É, a vantagem diminui para um gol de novo. Jogo emocionante aqui no Rio de Janeiro. Vassoura precisa de um gol para levar o jogo para os shootouts. Passa o Vassoura! Chutou para o gol! Gol! De Vassoura! Ele conseguiu tirar da marcação. Chutou forte! No canto direito do goleirão Barata. Tudo igual aqui no Brasil. 8 a 8 é o jogo. Por enquanto, decisão no shootout. Olha lá! Vem o Vassoura! Bateu! Gol! Gol de Vassoura! E agora tudo fica nos pés de Ednei. Ou nas mãos... do goleiro Braulio. Se fizer, empanta. Se perder, está fora. Atenção! A bola é de Ednei. Sendo a equipe com o Vassoura, bateu o gol! Vantagem de Vassoura! 2 a 1! E de novo nos pés de Ednei. A possibilidade de sequência no jogo. Está caído no gramado. Olha o Vassoura! Passou! Vai tentar! Driblou! Bateu! Gol! Gol de Vassoura! Vantagem do jogador que veste azul. 3 a 2! E aí o Ednei, no detalhe, você tinha visto que ele estava deitado? Tem a chance aí de empatar o jogo. Vai para a bola o Vassoura! Partiu o Vassoura, bateu o gol! De Vassoura! Fazendo 4 a 3 nos show-outs. Mais uma vez, Ednei! Tem que marcar para avançar! Eu vou na rapa! E aí